Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra responder uma tag pra vocês, gente Tag dos anos 90 Quem aí cresceu nos anos 90? Gente, eu nasci em 85 Então minha infância e começo da minha adolescência inteira Foi nos anos 90 E era muito, muito divertido Eu falo que naquela época sim a gente teve infância, né? Hoje em dia, meu, eu vejo as crianças ficando na frente do computador só Tipo, não brinca na rua Sabe? Tipo, meu, cadê o pique-esconde? Cadê carraimbo de rolemã? Jogar bets? Ai, isso, tipo, tocar campanha do vizinho, sabe? Tipo, meu, isso era infância Então assim, a Carol do blog Olinho de Caju Teve ideia da gente responder essa tag Tag dos anos 90 E eu achei muito, muito, muito divertido Muito divertido mesmo Então eu tô aqui pra responder Ela já respondeu essa tag Quem não conferiu Ela e outras amigas minhas também já respondeu Passa lá no canal dela Eu vou deixar o canal dela aqui Que vai estar uma fotinha da Carol também E falando nisso, gente A Carol criou outro canal também De só de comprinhas e coisinhas do AliExpress Gente, vale super a pena vocês conferirem Então eu vou deixar o Olinhos da Caju Que é o canal dela Que hoje ela fala de beleza Tutoria de maquiagem Comprinhas Tudo relacionado a esse mundo de beleza Que a gente adora E também o canal de comprinhas de AliExpress Que eu sei que vocês são loucas Tudo E eu preciso começar a comprar nesse tal Desse Ali, gente Eu acho que eu comprei uma vez só Duas vezes E só que demora muito pra chegar E eu começar, ó Palpitar o coração Então eu vou começar a comprar mais lá, tá? Só pra poder fazer vídeo pra vocês Porque eu sei que vocês adoram E eu perdi a tag aqui no celular E eu tô enrolando vocês, tá? Achei, gente Achei, gente Então vamos à tag Antes que eu já tô dois minutos aqui falando, né? Vamos lá Filme da Disney favorito Gente Aí é que tá Eu vou começar a tag contando o segredo pra vocês Eu não tenho memória Eu não lembro Vai Filme da Disney favorito Eu acho que é A Bela e a Fera Eu adoro A Bela e a Fera Eu acho bonitinha as xícaras falando As xícaras falam no filme Eu acho muito fofo Muito fofo Mas o filme favorito da minha infância Eu tenho que confessar pra vocês Que é Sonho de Verão Sonho de Verão com as Paquitas E o Sérgio Malandro Que é o filme favorito da minha adolescência Eu amo Eu adoro Eu assisto até hoje E é o filme da minha vida Dá licença Número 2 Bandas favoritas Gente El Chan Mamonas Assassinas O que mais? Gente Meu Acho que o El Chan e Mamonas Assassinas Marcaram essa geração, né? É muito boa Ai, eu adorava dançar El Chan Gente Eu era Eu dei a Eu vou contar pra vocês Gente Segredo Vem cá Segredo Vou contar aqui Dá a orelha aqui Gente Eu fui professora de dança De axé Não conta pra ninguém Que fofo Que vergonha Gente Eu dava aula de axé na praia Ai, que vergonha Abafo esse caso Mas eu era Adorava dançar axé Eu dançava pra caramba Gente Eu tinha um corpão bonito, sabe? Dançava pra caramba Dançava axé Amava Mamonas Assassinas Gente Celine Dion Tony Braxton Ai, que coisa boa Ai, naquela época tinha música, né? Hoje em dia Enfim Doces e balas favoritos Gente Tinha aquele chiclete de metro Que eu adorava Tinha aquele chocolate Que era a parte da Mônica Em branco E a... O chocolatinho em preto Que eu não lembro o nome agora Que mais? Ai, eu não tenho memória, gente Que mais? Número 4 Jogos e brinquedos favoritos Gente Eu era uma moleca Eu falo assim Que eu acho que eu era menino Quando eu era pequena Porque eu não brincava muito de Barbie E quando eu brincava de Barbie Eu fazia todos os meninos da rua Tipo, brincar comigo Certo? Tipo, eles eram um quem? Assim, da brincadeira Porque, tipo, a gente era muito Tipo, muito parceiro Assim, todo mundo da rua E a gente jogava muita coisa Assim, brincava muito na rua Sabe? Tipo, as mães Eu não sei se vocês faziam isso também Na rua de vocês Mas as mães iam pra calçada Sentar naquelas cadeiras de corda Sabe? É... E chupa laranja Ai, que delícia Chupa laranja Enquanto a gente ficava na rua Brincando, sabe? Tipo, até tardão da noite E daí a gente, tipo Ficava correndo na rua Brincando de pique-esconde Pique-corda Tipo, elefantinho colorido, mano Eu brincava de elefantinho colorido É... Que mais? É, carrinho de rolemã Vôlei É... Vôlei quando a gente era um pouquinho mais adulto É... É... Que mais? Ai, gente Tipo, pig-pega Tipo, tudo Betis, mano Betis, Betis Era muito legal Betis Era muito divertido E... Todas essas brincadeiras de rua, gente Eu brincava Gatumia Gatumia Era muito legal É... Que mais? Gente Pogobol Amava Pogobol Elástico Eu pulava muito elástico Na minha fase menina, tá? É... Porque eu tinha a fase menino E a fase menina Que eu pulava muito elástico Que mais? Ai... Eu acho que era isso, gente Brincadeira Brinquedo favorito do McDonald's Não faço ideia, gente Acho que é aquela salon kit Acho que só Livros favoritos Pé... Falei nessa, gente Não sei Não lembro, gente Não faço a menor ideia Qual que era o meu livro favorito Hoje eu leio bastante Mas naquela época eu não lembro Eu lembro que eu era tipo CDFzinha assim Porque eu ganhei prêmio de leitura Sabe? Tipo Ai, que chique E tal Eu fui lá Na frente Mas assim Eu não faço ideia Eu não lembro Não Que livro que eu lia Loja favorita de roupa A loja favorita de roupa Que a minha mãe comprava Porque eu odiava Comprar roupa Então Mas assim Eu lembro que eu era tipo Garota propaganda da Paca Lolo Porque tudo meu era da Paca Lolo Eu tinha uma calça horrorosa, gente Que coisa horrível Como que alguém usava aquilo? Gente Como que a gente era brega, né? Naquela época era moda Mas Era uma calça Que tinha Paca Lolo Escrito Enveludinho Que saia tudo pra fora Assim Ai, que coisa horrorosa Se eu achar uma foto Vou deixar colocada aqui assim Pra vocês Não minha, tá? Porque com certeza eu não vou achar Mas eu vou deixar aqui assim Tipo, se eu procurar no Google Ai, gente Que coisa horrorosa Mas era da Paca Lolo Eu tinha tudo da Paca Lolo Fichário, roupa Tudo da Paca Lolo O que você assistia depois da escola? Gente Eu começava a assistir no video show Dormia Acordava na hora da malhação Ai, que vida boa Ah, moleque Oh, era muito gostoso Eu, tipo assim, ó Deitava no sofá Na hora do video show Pegava no sono ali, ó Assistindo o Miguel Colabella Falando no video show E acordava com a musiquinha da malhação Ai E quando não Eu acordava assim Na época da Lagoa Azul, sabe? Tava passando a sessão da tarde Ia pegar uma pipoquinha Um chocolate quente, ó Continuava dormindo Assistindo, ó E tomando assim, ó E dormia Acordava, dormia Comia Acordava, dormia Dormia Comia Comia Brincava E dormia E pronto Vida difícil Mas era assim a minha vida Então é essa, gente Essa foi a tag Tag dos anos 90 Adorei relembrar aí Um pouquinho da minha infância Com vocês Super, super divertido Espero que vocês tenham gostado também Me contem aqui embaixo As brincadeiras Que vocês mais lembram aí Dessa época, tá certo? Não deixem de visitar O Carol da Carol O canal O Carol da Carol é ótimo O canal da Carol E é isso Se você gostou Deixa seu joinha aqui embaixo Se inscreva Pra acompanhar todas as novidades E um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau